vamos ver aqui o BBDC BBDC 4, bandas abrindo esse candle abriu a banda, você não opera contra esse candle observa aqui, olha isso aqui, terrível você não opera contra esse candle, mas agora a banda já abriu ela não está abrindo, ela abriu agora observa que ele travou, travou aonde? nessa mesma região aqui, travou, travou, então está travado no suporte logo abaixo tem a média de 200 caindo as médias aqui em cima já se alinharam 9, 20, 50, isso é um mau sinal mas ainda tem a média de 200 como suporte aqui embaixo então está no suporte e tem um outro suporte logo abaixo com outro suporte logo abaixo, que é a linha então o ativo não conseguiu superar o gap não conseguiu fechar o gap, sofreu grande problema aqui para passar e aí veio notícia né, e o troço deu essa desabada algo específico não, está no suporte, se perder o suporte é venda mas eu não gosto de vendas na cara de suporte, tem um espacinho aqui observa que tem um espaço que dá para fazer trade do lado do vendedor dá, mas tem que perder o suporte o suporte é dado pelos fundos desses quentos então você pode traçar uma linha ali se você quiser eu não gosto de traçar essas linhas aqui assim, eu só gosto de traçar quando a linha ela é assim, para valer mas aqui ó, fechou, fechou, fechou fechou, fechou, fechou ficou aqui, ficou aqui, fechou ontem tem esses fechamentos, sombra vários fechamentos aqui, sombras ali é mais ou menos essa região se perder isso aqui, é para ir para o escala embaixo mas esse suporte aqui não vai ficar eu gosto de suportes mais poderosos para ficar traçado no meu gráfico mas aqui, toda sinalização é de venda infelizmente, bradesco a sinalização se perder é de venda e para comprar, para comprar, compadre vai ter que fechar esse gap ah, você pode fazer compra, se superar aqui você pode fazer compra de retorno à média pode, também tem um certo espaço e a média já está dentro do já está saindo do gap para baixo portanto, o gap em si continuará aberto e a média para baixo então, dá para fazer um retorno não é grandes, grandes vantagens sempre trade mais arriscado porque o movimento recente é de baixa o que tem que ser observado é que aquilo ali que está na tela que é um gap ele, na verdade você pode vê-lo como isto aqui estes dois candles e o gap são isso esse é o candle que você tem que operar esse é o candle que você tem que visualizar você quer operar contra aquele candle? olha para a tela e veja o candle que eu tenho desenhado e olha os outros todos você quer operar contra esse candle? não eu não quero operar contra esse candle eu posso operar contra esse candle em volatilidade mas eu não quero operar contra esse candle porque fez um candle poderoso e agora está lateralizando não teve força nem para retornar até a média então, esse cenário é muito vendedor o volume, o candle certo? então, isso aqui tem que ser interpretado desta forma o cenário é muito vendedor tem suportes abaixo mas tem espaço ainda razoável dá para operar e aqui você pode pensa que aquele candle de novo ele até 50% daquele candle você pode fazer algum algum tipo de movimentação né? quando faz correções é mais ou menos até 50% olha onde está o 50% do candle desse candle completo que eu falei mostrei aqui com o gap e tudo está ali no meio do gap já acima da média de 20 então dá para operar aqui tentando buscar essa região? se superar isso? sim, dá é arriscado? bastante tá? eu não operaria na superação do candle de ontem eu só operaria na superação disso aqui fez um topinho voltou se superar isso aqui dá para tentar buscar essa subida mas é arriscado olhando o mercado é todo feito de achismos lá face eu sei que você é um cara que tem uma certa tara por matemática e aplicar matemática aplicar lógica no mercado mas isso não não é assim que faz o mercado ele é todo feito de achismos por quê? porque a interpretação faz parte do negócio igual aquele pergunta de escola a interpretação faz parte do teste da prova então você lia uma questão não entendi perguntar ao professor não, a interpretação faz parte da prova é exatamente isso o gráfico todos nós temos esse mesmo gráfico aqui vai ter uma opção de gente que vai pensar em comprar e uma opção de gente que vai pensar em vender olhando o mesmo gráfico porque a interpretação faz parte da prova cada um vai ver o mercado da sua forma do seu jeito então não há forma correta de ver o gráfico nem forma errada existe forma majoritária e forma minoritária os majoritários vão ganhar porque se a maioria das pessoas olharem isso aqui como um cenário vendedor e atuarem o mercado vai para baixo porque a minoria não vai conseguir sustentar então existe forma majoritária e forma minoritária mas sempre é uma forma de achismo porque não existe certeza não tem certeza você pode fazer o cálculo matemático que você quiser e isso aqui não vai te dar certeza nunca nunca sempre será alguma coisa estatística e estatística é sempre assim 70% por um lado 30% por outro e no mercado quando você acha 70% por um lado você já está super bem porque na maior parte das vezes o que você vai conseguir nos bons momentos é ter 60% a teu favor e 40% contra são os bons momentos a maior parte do tempo você está ali perto de 50 53 49 43 a teu favor contra 50 e tantos do outro lado então quando você consegue 60% você está super bem quando você consegue 70% você está espetacular não espere acima disso é muito improvável encontrar situações em que você tenha mais de 70% a seu favor e que isso perdure porque pode acontecer em um certo momento mas isso provavelmente não vai perdurar é muito importante ter a consciência de que o mercado ele sempre é um jogo de probabilidades e as probabilidades giram ali quando está muito bom em torno de 60% ou um pouquinho mais do que isso a seu favor que você tenha